Uma triste situação passam 42 famílias, a maioria moradores do bairro de Ilha Grande de Santa Isabel, Vazantinha e Barro Vermelho. Estas pessoas estão convivendo de forma comunitária na quadra poliesportiva radialista Silvio Gomes, no Colégio Estadual Lima Rebelo. A divisória de moradias é um improvisado de lençóis e pessoas diferentes, desconhecidas, estão sendo obrigadas a conviver debaixo do mesmo teto. Utilizar o mesmo banheiro, que se encontra em estado deplorável. Maria Lúcia está com a casa alagada e se vê obrigada a ficar na quadra por mais alguns dias. Aqui é péssimo, quem mora perto do banheiro, mau cheiro, tudo entupido, passa o dia sem água, não tem como ter limpeza porque não tem água, né? Tudo entupido, as fezes no chão, é horrível. O varal para secar as roupas é um improvisado, aliás, como tudo por aqui. Até a mesa do jogo de dominó, para ajudar um pouco a passar o tempo, dona Francisca Pereira dorme todos os dias com o seu neto no sofá. Pessoas, até hoje eu não ganhei nenhum colchão, eu estou precisando, pelo menos uns três colchões, para não dormir aqui de dois, de três. Como é que está a situação na sua casa? Carrego as telhas, carrego as portas, mesmo com água, está tendo água ainda lá, água no meio da perna, mas tem que dormir, atrapado, sobe na cadeira para dormir lá em cima. As famílias que estão vivendo nesta quadra poliesportiva reclamam da falta de atenção aos que estão vivendo ali. A gente está sem água, não temos água para beber, nem para tomar banho, nem para banhar as crianças, então nós estamos em uma situação muito ruim. Estamos também pedindo a colaboração da Defesa Civil, que eles façam a presença, para trazer uns colchões e umas cestas básicas, pois nós estamos aqui de doação. Doação que o povo vem e deixa, então a gente está reivindicando muito a Defesa Civil para vir aqui, nesse alojamento, que ainda não tivemos a presença deles aqui. No parque de exposição Borges Machado, mais 30 famílias passam por situação semelhante, sendo que com um pouco mais de estrutura. Aqui, há famílias desabrigadas por contas das cheias, desde o ano passado. Bem de 2008 nós estamos desabrigados, aí prometeram as casas, quando foi na hora, minha mulher fez o cadastro da casa, aí não veio aprovado. Então, a gente está aguardando, né? O futuro aí tem certo. Então, estamos esperando, aguardando aí ver o que as autoridades maiores fazem pela gente.